Equipe Sound Ballad E todo mundo louco, a festa é o pimba E sem aumento o pitch, a pista tá lotada Só saio quando a festa acabar Só saio quando a festa acabar Vem com a gente nesse clima, juntos nessa adrenalina A noite é feita pra dançar Vem com a gente nesse clima, juntos nessa adrenalina Aqui ninguém pode parar Vem com a gente nesse clima, juntos nessa adrenalina A noite é feita pra dançar Vem com a gente nesse clima, juntos nessa adrenalina Aqui ninguém pode parar Equipe Sound Ballad O 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 OO Vou dançar, sem parar, sem parar Com você vou mexer, vou dançar, sem parar Vai no chão, que pressão, que delícia, que sensão Vai, 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 vai Vamos juntos nessa festa, chame a galera Porque é fim de semana, eu quero aproveitar A noite promete, nada nos impede Todo mundo louco, a festa é o pimba Pit, aumento o pit, a pista tá lotada Só saio quando a festa acabar Só saio quando a festa acabar Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!